Luiz Carlos, Luiz Carlos, o amado dos teclados, canta Amado Batista! Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou E agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Numa leão de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar E agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Numa viagem de beijos Numa viagem de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Numa viagem de beijos Numa viagem de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Numa viagem de beijos eu vou te levar Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as rotinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa E está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo E estou correndo um grande perigo De ir para um tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual E está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir para um tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Quero agradecer a este formão apaixonado Sempre curtindo Luiz Carlos O amado dos teclados E a grandeza de meu sucesso Graças a Deus e a vocês Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia Um pouco mais Tem que me dar Tem que me dar Muito amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Me dando beijinhos Em qualquer lugar Na rua Na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Donde de seus pais É nesse agarradinho Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarradinho Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia Um pouco mais Tem que me dar Muito amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Me dando beijinhos Em qualquer lugar Em qualquer lugar Na rua Na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarradinho Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarradinho É nesse agarradinho Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar Eu quero te amar Sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade E nunca mais E nunca mais Vai ser esquecida Se você quiser Me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me beija-me agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me beija-me agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me beija-me agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Link para o amado Buster Claros Oitenta e quatro Nove nove sete cinco Quarenta Nove beija Legal E o sucesso não para E é proibido Fica três Vem comigo Eu sei que sou bem forte Mas quero ter a sorte De ser feliz um dia Pois eu só queria Ter um grande amor E não me deu um fora Estou chegando agora Menina bonitinha Quero o seu carinho Quero o seu amor Menina bonitinha Quero o seu carinho Quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu calor Menina bonitinha Quero o seu carinho Quero o seu amor Eu sei que sou bem forte Mas quero ter um grande amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Menina bonitinha, quero seu carinho, quero seu amor Eu sei que sou bem forte, mas quero ter a sorte De ser feliz um dia, pois eu só queria ter um grande amor E não me deu um fora, está chegando agora Menina bonitinha, quero seu carinho, quero seu amor Menina bonitinha, quero seu carinho, quero seu amor Eu quero seu amor, eu quero seu calor Menina bonitinha, quero seu carinho, quero seu amor Menina bonitinha, quero seu carinho, quero seu amor Luiz Carlos Luiz Carlos, o amado dos teclados Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartaz eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer, quero morrer Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartaz eu já escrevi Manda recados também já mandei Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Pode voltar Legal Bondi do Amado Aonde está você? Que eu procuro e não vejo Que eu procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meus desejos Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Toda noite Me procuro pelas ruas Nos lugares Onde eu ia lhe encontrar Onde na cidade Nas casas Noturnas Solidão Me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Que eu procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meus desejos Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser Que já me esqueceu É mentira Você não esqueceu não Uma paixão violenta Quando morre Ela volta outra vez No coração Aonde está você? Que eu procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meus desejos Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci É o bonde do amado É isso ai viu Chique CD É o bonde do amado Ao vivo Menina dos olhos negros Seus olhos tem um imã Esses olhos da cor da noite Me acendem e me iluminam Esta magia em torno deles Não tem explicação Tenho medo é que amar você Hoje estou morrendo de paixão Tenho tido muitos amores Mas são coisas de momentos Só você ficou pra sempre O resto dos meus pensamentos Já passaram muitas noites Numa delas nem dormi Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Menina dos olhos negros Seus olhos tem um imã Esses olhos da cor da noite Me acendem e me iluminam Esta magia em torno deles Não tem explicação Tenho medo é que amar você Pois estou morrendo de paixão Tenho tido muitos amores Mas são coisas de momentos Só você ficou pra sempre O resto dos meus pensamentos Já passaram muitas noites Numa delas nem dormi Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Vocês estão curtindo Luiz Carlos, o amado dos teclados Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto E isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espera e fecha os olhos Não quero te ver e sair Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando E esquece que eu fiquei aqui chorando Vá cantando Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto E isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espera e fecha os olhos Não quero te ver e sair Vá embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando E esquece que eu fiquei aqui chorando Vá sorrindo, vá cantando Vá sorrindo, vá cantando E esquece que eu fiquei aqui chorando Vá sorrindo, vá cantando E esquece que eu fiquei aqui Vá sorrindo, vá cantando E aí Também encontra-se aí Somando com a rapaziada e a mulherada Eu pensei te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei jogar tudo pro alto E assumir esta paixão Eu pensei ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar E todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casado entre quatro paredes É uma agonia Eu pensei te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei jogar tudo pro alto E assumir esta paixão Eu pensei ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar E todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casado entre quatro paredes É uma agonia Eu pensei te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei jogar tudo pro alto E assumir esta paixão Eu pensei ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar E todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casado entre quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu não quero compromisso Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar E todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casado entre quatro paredes É uma agonia Eu não quero amassar E todo dia Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha rua Você faz a vida melhor Você e o amor me fazem Não dá pra pensar de medir Você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha rua Você faz a vida melhor Você e o amor me fazem Não dá pra pensar de medir Você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração E o contato para show 84 9966 3679 E o contato para a minha vida Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa Em frente à minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça E pensando Pra onde vai a menina Menina, menina Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde ela volta Eu tô de novo na janela Quase louco, apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa, eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou Morrendo por ela Na solidão Menina, menina Eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Quanto a mãe é coincidência Veja o que me aconteceu Ela vem morar em frente Do apartamento meu Pela vida se eu vejo Ela mais grande se minua Fico quebrando a cabeça E me perco No mundo da lua Menina, menina Eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Esta é para recordar Luiz Carlos O amado dos teclados Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda Vou pensar muito em você Mas instante daqui Não tratando de chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar Em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Ou talvez como amante Quando eu for embora Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda Eu sei que ainda Vou pensar muito em você Mas instante daqui Não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar Em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Talvez como amante E você também irá pensar E você também irá pensar Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Já mas pude Compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo Por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer A paixão E a cruel solidão E vivo sem você Se eu beber Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Já mas pude Compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo Por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer Quero esquecer A paixão E a cruel solidão E vivo sem você Se eu beber Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Estúdio LCR Digital Gravando Luiz Carlos O amado dos teclados Não Não me indiga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Que te roubou de mim Eu gostei Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Vem te voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim E esta vai para as mulheres apaixonadas da Zona Norte de Natal. O meu grande amor enchi os meus olhos de amor e desejos, adoçava meus beijos, parecia uma flor. O meu grande amor sabia entender todos os meus sentimentos e os meus pensamentos nos momentos de dor. O meu grande amor parecia uma santa, uma louca, mordendo o meu corpo e eu me atirando sem medo no fogo, daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo, mas toda paixão tem amor e perigo, bem vi que os teus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara com simples caprichos te ame uma vez, só uma aventura, um beijo roubado, nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara com simples caprichos te ame uma vez, só uma aventura, um beijo roubado, nem mesmo você sabe o mal que me fez. E você está curtindo, Luiz Carlos, o amado dos teclados. O meu grande amor parecia uma santa, uma louca. Mordendo o meu corpo e eu me atirando sem medo no fogo, naquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo. Mas toda paixão tem amor e perigo, bem vi que os teus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara com simples caprichos te ame uma vez, só uma aventura, um beijo roubado, nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara com simples caprichos te ame uma vez, só uma aventura, um beijo roubado, nem mesmo você sabe o mal que me fez. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. E esta vai para todos os motoristas do Brasil. Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. algumas pelas daqui repetindo que ter mentira. É uma paixão tu tocar, um beijo te lhes interpretando seus r朋友. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando, o rostinho seu, o rostinho seu. E você está curtindo? Luiz Carlos, o amado dos teclados. Hoje vou ficar, muito machucado, por uma coisinha linda. Ela vai partir, pra longe daqui, na tarde que finda. Ela vai partir, pra longe daqui, na tarde que finda. Ao nos despedir, com um forte abraço, e um beijo de adeus. Vou esconder meu rosto, pra não ver seus olhos, ficando nos meus. Vou esconder meu rosto, pra não ver seus olhos, ficando nos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando. O rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu. Alô Gilberto, que sorriu. Jamais perdi a esperança, de poder voltar a viver ao lado seu. Jamais vou encontrar alguém, que me dê amor, como você me deu. Sei de toda a sua vida, porque a sua amiga, vem contar pra mim. Que você chora de saudade, não suporta mais viver tão longe assim. Meu amor, veja bem. Se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinha, e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem. Se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinha, e eu aqui tão só. Recebi a sua carta, e de alegria eu até chorei. Venha, venha meu amor de festa, esqueça o que passou, que eu sempre te amei. Vou vivendo aqui, sofrendo, esperando o dia de você chegar. Meu amor, veja bem. Se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinha, e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem. Se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinha, e eu aqui tão só. Seguração Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades E eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém lhe falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu lhe dou O nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e vocês seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e vocês seremos felizes Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades E eu fiquei de cabeça quente E eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém lhe falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu lhe dou O nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e vocês seremos felizes E quando ouvir a verdade E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e vocês seremos felizes Luiz Carlos Luiz Carlos O amado dos teclados Quando eu cheguei Nesta cidade Eu era assim Cheio de sonhos E de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho Nesta cidade Das multidões Como falar Como as pessoas Serão milhões Andar nas ruas Era um mistério Pro meu olhar O que fazer Pra onde ir E onde ficar Levei meu canto Pelos caminhos Da emoção Daquela gente Perdida como eu Na multidão Daquela gente Perdida como eu Na multidão Link para o amado dos teclados 84 99 75 40 96 A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Que eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Ao natural Nesta cidade Quase dez anos Que eu me perdi Aqui o homem Tem muitas coisas Que eu descobri Digo esta gente De preconceito Do coração Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Obrigado a todos Que curtiram Luiz Carlos O amado dos teclados Muito obrigado De coração Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti